Fala pessoal, nesta segunda-feira no NuControlo eu vou estar recebendo essa galera linda e por falar em linda, eu tô aqui com ela, Ellen Guedes, a Miss Paraíba Turismo vai estar falando aqui muita coisa que vem novidade aqui. Vou estar também com ele direto das Arábias, trazendo muito ritmo aqui o Chico das Arábias e olha só, não pode faltar ele, o El Sombreiro, direto do México, aqui no NuControlo. Oferecimento Ei Dental, a maior e melhor clínica odontológica de Campina Grande. Para tais aluguéis, aqui você encontra todos os materiais para montar e decorar sua festa. Céas Escola Técnica, escolher céas e dizer sim para o futuro. Psicóloga Fabiola Freitas, psicoterapeuta e aromaterapeuta. Evidência Aluguel, a melhor para o seu casamento, 15 anos e formatura. Mauri Temperos, temperos e produtos naturais exclusivos. E paleta, faz da sua festa um sonho.